Sabe, sabe galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série DRIP CRAFT Bora jogar? Bom galera, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas aí, vocês estão sentindo falta de algo, cara? Que mago sou eu se eu não consigo voar, cara? Não dá, véi, não dá, mano A gente até engana dando dois pulos, mas cara, não dá, véi, não é o suficiente Então, hoje a gente vai fazer um item que nos permite voar, cara Vocês lembram que a gente tava fazendo uma, nós temos uma plantinha aqui Que ela dá umas bolinhas brancas, e essas bolinhas brancas a gente consegue fazer pena, cara Cadê elas? Eu joguei tudo aqui no meu sistema, então a marca esteja aqui A gente consegue fazer pena, se não me engano é assim, ó E aí pega esse cara aqui, coloca aqui e faz pena, certo? A gente vai fazer Raining Gale, galera, que voa, certo? Como se fosse, não é como se fosse criativa, mas voa de uma forma muito, muito de boa, tá ligado? E pra fazer essas coisas a gente precisa de dois drops Precisa de vários drops, na verdade, né? Esse é o coração do Ender Esse drop aqui de Slime O mais difícil mesmo é esse aqui, ó, Batwing E esse aqui que é o principal, que é o Eye of the Storm Que é um drop de Creeper Charge Só que vocês lembram que a gente tem um spawner de Creeper E agora a gente tem uma magia de raio Certo? Nossa, eu joguei em mim mesmo, cara Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pra um lugar, vai cercar um lugar Vai colocar o spawner de Creeper, vai dar Creeper Charge neles E vai deixar eles morrerem, mano No lugar aberto a gente vai ficar do alto assim Só mirando e tome Certo? Até a gente farmar Esse Eye of the Storm Mas isso vai ficar pra daqui a pouco Primeiro, vamos atrás da asinha de Bat Porque eu não tenho, cara Eu só tenho uma asa de Bat, mano Olha lá, só tenho uma, velho Então, galera, tudo que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai na Twilight E vamos ficar dando um rolê por lá Até a gente achar uns morcegos Aqui na Twilight, certo? A gente já deu um rolezão aqui na Twilight Então agora a gente vai pra outro lado Vamos pra cá Aqui, com certeza, a gente vai ver o morcego Aqui sempre tem, ó Porque é na camada 30, tá ligado? É como se fosse caverna Galera, tô aqui de volta Olha aqui, ó Consegui três Batwing, galera Pronto A gente consegue fazer duas Handingale, velho Belezura Vamos pegar nosso Spawner de Creeper Vector Plate Vamos pegar essa Trap aqui Vamos pra longe Fiquei aqui no Dungeon Que é lonjão Não sei nem onde que é Vai ser aqui mesmo Onde que é esse lugar? Que lugar é esse? Não sei, não sei que lugar é esse Vamos construir aqui, ó Aí, GG, galera Vamos fazer aqui assim Um outro andar aqui Que é pros bichos não saírem Oi, de casa Eita Oi, mano, Raul, tudo bom? O que que acontece aí? O que que tá acontecendo? Então, eu... Eu... Pode entrar, pode entrar Venho aqui Obrigada, obrigada Humildemente pedi a vossa ajuda Porque eu me envolvi no acidente Uma explosão aconteceu E eu perdi todos os meus itens Se tiver uma... Umas relíquias aí pra me dar Não tem pão velho hoje, não Não tem pão velho hoje, não Qual é, Raul? Não tem pão velho de lado Não é? Foi, Raul? Brincadeira Brincadeira Só quis fazer uma pegadinha Só quis fazer uma pegadinha O que que você tá precisando? Eita, eu perdi minhas relíquias Se você tiver um duplicado E não se importar em me dar Qualquer coisa eu tô aceitando Se você quiser me dar Ainda é pearl também Vara de blaze Spawn Spawner Eu perdi meus spawner tudo Vixi, Maria Tá feio, hein Diamante Qualquer coisa, qualquer coisa Mas se não puder também Pode ser linha Pode ser madeira Qualquer coisa Qualquer... A gente tá aceitando Qualquer coisa Caramba, deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa legal Aqui pra dar pra você Bife eterno também Perdi, perdi O que que você perdeu? Bife eterno? Meu bifão, meu bifão Esse aí eu não tenho não, cara Não, calma Não é? Não é? Tá acelerando aí? Vou te dar umas coisas aqui Não é? Ok Não tô te entendendo Caraca, tem uma queija Com o Ito Caramba O que que foi aí? Não acho mais coisa aí não Não acho não Tô vendo só Olhar Olhar pode Olhar pode Pronto Eba Separei aqui, ó Vou te dar esse aqui Que é pra você ter sorte Não morrer mais Caraca, mano Gostei Vou te dar esse aqui Que é pra você minerar rápido Conseguir as coisas rápido Nossa Nossa, esse daqui eu não tinha não Nunca tinha isso aqui É? Nossa, nunca tive Tá bom então Obrigada Ai eu Nossa, você me deu duas coisas muito boas Calma que não acabou Tá com pressa Ok Vou te dar esse aqui Tira foto aqui Adorei Vamos Coloca a roupinha de foto Coloca a roupinha de maga Aê Que bonitinha Uhul Olha aí Olha aí Diga X X Isso aí Agora você está oficialmente batizada Com a tag Clã dos magos supremos Malvados e malignos E É isso aí Fala essa última parte de novo Que eu tava tirando realmente Selfiezinho Que eu vou postar Ah não Eu vou postar Agora você está Não Fica mula daqui Ai Meu céu Pronto galera Tá devidamente feito O negócio Tá de dia A gente vai fazer o que A gente vai Aí A gente vai vir aqui de noite Ou a gente vai fechar É Pelo visto não vai spawnar não Aí galera Enclausurei tudo aqui Vamos ver se vai nascer agora Olha lá Creeper charge Creeper charge Creeper charge Eu vi Galera GG Olha ali galera Olha o que que tem ali Ah Meu Deus do céu Olha aí Eye of the storm Galera O que que eu tô fazendo Eu deixo os creepers Acumulados Eu tenho que matar na espada Tá ligado Eu matei uns 300 no raio E não dropou nada Na espada Eu matei bem menos E já dropou já Certo É o segundo cara Ou seja A gente vai poder vender isso aqui Cara A gente vai poder vender E conseguir mais aí uns 50 Então né Porque esse aqui é difícil né Aí galera Tô de volta Vamos que vamos Agora sim galera A gente vai craftar Nosso Rending Gale Então vamos lá Vamos fazer um Gale O famoso Rending Gale Tá na mão Galera Olha que maravilha Fazer 63 Temos aqui um pack Vamos colocar assim Que ela vai abastecer E ela vai pegar 66 de carga E agora A gente consegue voar Pra todo lado Olha que maravilha Olha que maravilha Que beleza Agora sim Que mágo é esse Que não voa Quem diz que não voa 272 Vamos voar por aí Vamos voar por aí Mas é isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau